Olha essa história, pulseirinha, presta atenção no Ruth. Fala, Ruth. Após discussão, um homem acabou ferindo a esposa com um golpe de faca. De novo. E aí, o cidadão acabou sendo preso. Jean, conta pra gente. Olha, Ruth, uma equipe da Polícia Militar conduziu à delegacia um homem de 40 anos após ferir sua esposa com a faca, na madrugada de hoje. Após solicitação, através dos 190, policiais militares compareceram a uma residência localizada no bairro Industrial de Lourdes, onde a mulher de 40 anos aguardava com seu esposo a chegada dos agentes. A vítima disse aos policiais que estavam ingerindo bebida alcoólica. Sempre a bebida alcoólica está no meio dessas confusões. Ela estava ali ingerindo bebida alcoólica com seu esposo. Em determinado momento ali, houve uma discussão e seu companheiro a atingiu com um golpe de faca nas costas. A mulher apresentou a faca utilizada na agressão aos policiais. O homem, por sua vez, negou os atos e disse que ela teria se autolesionado. Diante das evidências, o autor foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. E a mulher foi socorrida pela equipe da Polícia Militar até a Santa Casa para receber os cuidados médicos. Por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins. Pois é, Jean. Que situação, né, minha gente? Que situação, né? Você viu a faca usada, bolserinha? Será que é na parede do ramo? É aquela faca que quando ela entra, mas quando ela sai, ela sai rasgando. Ela não corta, na saída ela não corta, ela rasga a carne.